aqui na cidade e eu quero fazer agora um alerta. Você sabia que o calor intenso pode estilhaçar ou até mesmo quebrar o vidro do carro? A melhor opção é sempre procurar colocar o carro em lugares cobertos. Veja essa e outras dicas na reportagem. Já viu a tampa de vidro de um fogão estourar por conta do calor? Sabia que isso também pode acontecer com o vidro de um carro estacionado no sol? Pois é, muitos motoristas já passaram por isso. Devido a variação de temperatura, o vidro do carro pode simplesmente estilhaçar, sem precisar levar nenhuma pancada sequer. A Márcia passou por isso. Achava até que o carro tinha sofrido uma tentativa de roubo, mas era tudo por conta do calor. A princípio eu levei um susto, achei que tivesse sido uma batida, mas não tinha nada de anormal com o carro. Às vezes o carro está muito quente, o vidro do carro fica muito quente, o carro ali vira um forno mesmo. E aí a pessoa liga o ar-condicionado, dá aquela mudança de temperatura e pode trincar o vidro. Aqui a gente tem dois exemplos que dá para mostrar bem. Aqui é um exemplo de um para-brisa dianteiro de um carro, que ele não estilhaça, ele apenas trinca. Dependendo de alguma pedra que bate, alguma colisão, alguma coisa, ele apenas trinca porque é um vidro feito de uma maneira diferente. Já aqui nós temos um vidro traseiro, que no calor poderia acontecer isso. Isso aqui não foi o caso, mas ele ficaria dessa forma, ele fica inteiro estilhaçado. Para evitar que esses acidentes aconteçam, a orientação é parar o carro sempre na sombra. E se precisar trocar algum vidro danificado, não escolha o paralelo. Opte sempre por uma mecânica de confiança, com o produto certificado pelo Inmetro. Tá aí então essa orientação para você. É claro que essas altas temperaturas provocam reações não só no carro, mas também no corpo humano. Então precisa se hidratar bastante. Se for deixar o carro aí exposto ao sol, procure aquele lugar que tenha uma sombrinha aí para não ser surpreendido. Vamos dar uma olhada agora na sua participação, na sua mensagem. Você que colabora aqui com a gente todos os dias para fazer um balanço geral cada vez mais informativo e conversado. Tem aqui a mensagem do Odilei, boa tarde, referente à abordagem da guarda. Claramente não foi seguido o protocolo do uso progressivo da força ao qual nós, profissionais de segurança pública ou privada, como é o caso dele, um profissional aí de segurança privada, estamos sujeitos. Lamentável o fato, fala aqui o Odilei com propriedade, alguém que trabalha na área e sabe exatamente qual é a melhor forma de agir durante uma abordagem. Temos mais mensagem aqui, o Claudemir, Santa Clara. Boa tarde, é preciso preparar mais os agentes e principalmente contratar mais para não sobrecarregar eles e também porque não parou na hora da identificação dos agentes. Boa tarde a todos. Tem essa questão.